Vocês no clube do Livro da Sofia, até agora eu vi que vocês lendo alguns livros, todos tratando da vida de mulheres, é isso? A gente está começando com a história da Catarina Grande, que foi a última interatriz russa. Eu até queria fazer essa pergunta. Nas pesquisas, a mãe ou a representante feminina e o professor ou a professora são as figuras principais na formação do leitor. Eu queria que você comentasse um pouco, já falou bastante da sua experiência pessoal, mas da importância do exemplo para a construção desse hábito. Quer ver uma coisa bem concreta? Um dia eu cheguei em Florianópolis, onde mora a Carol, minha filha, e onde moram também os pais da Isabela, minha nora. É uma cidade com a qual eu tenho vários vínculos. E ao chegar ali, em Florianópolis, na casa da Carol, ela estava na cozinha, nós moramos numa casa, estava na cozinha, e ao lado dela, uma das minhas netas, a Ana Luísa, estava em pé, numa cadeira, ajudando ela a fazer um bolo. É claro que ela, a Ana Luísa, naquele momento, tinha quatro anos de idade. Agora ela tem sete, mas ela tinha quatro. E evidentemente que a Carol só permitiu que ela fizesse algo que não fosse perigoso. E ela estava ali mexendo um pouco de uma massa de um bolo com uma colher de pau, subida numa cadeira. Ora, uma criança que é levada a olhar a atividade culinária, ou atividade de marcenaria, ou atividade de cuidar de plantas, como sendo algo que faz parte do cuidar de si e daquilo que está fora dela, Ela vai, pouco a pouco, incorporando, introjetando, vai, pouco a pouco, assimilando, aquilo que os adultos fazem à sua volta, como sendo algo que não é negativo. Evidentemente que o adulto pode passar maus hábitos. Evidentemente que o adulto pode influenciar também, de modo danoso. Há uma certa capacidade mais forte, no que se refere à leitura, e que, especialmente mulheres, no universo feminino, que está à volta da criança, e na escola também. O Brasil tem uma característica, 90%, quase 92% do corpo docente feminino são mulheres. Isto é, de cada 100 pessoas que estão ligadas à docência no Brasil, 90%, 91% são mulheres. Portanto, é um número mais reduzido. Você mesma, na sua escolaridade, tal como eu, encontrou homens em sala de aula, basicamente, no final do antigo ginásio, e depois no ensino médio. É muito raro. Claro, na faculdade, mais tarde. Mas, ainda assim, é uma atividade essencialmente feminina. E, assim como levar a criança para ajudar a cozinhar, a lavar um tomate, dependendo da idade, a ser capaz de separar o que precisa ser separado, também na leitura, é a mesma coisa. Isto é, se a criança ver os pais com os hábitos nessa direção, ela acaba também incorporando essa condição. Ao ver a estante que está aí agora, atrás de você, eu me lembrei. Quando meus três filhos cresceram, estavam crescendo já na fase alfabetizada e ainda mais, havia, como há até hoje, na casa em que se vivia, uma grande estante que ocupava todo o corredor. E ela ia do chão até o teto, que é dos dois lados. O fato de se viver com livros que estavam pelas mesas, estavam pelos espaldares da cama, naquilo que é a mesinha de apoio lateral à cama, sempre se teve em casa uma luminária ao lado de cada cama, ou grudada em cada cama. Inclusive, até para as crianças, era uma de garra. Era uma que você prendia nela uma garra e grudava na madeira da cama, para que se pudesse ter o hábito, inclusive, de ler um pouco antes de dormir. Evidentemente que cada pessoa escolherá, depois da sua trajetória, cada um dos meus três filhos, seja o André, a Carol ou o Pedro, cada um deles tem a sua preferência em relação às leituras. Mas ninguém, ninguém deixou de ter aquilo como sendo um cenário. E esse cenário, ele facilita, e muito, essa condição. Eu conheço, Devito, dezenas e dezenas, porque eu fui secretário de Educação na capital paulista, por isso ia para as áreas mais difíceis também de vida na cidade, onde é tudo mais longe, onde a pobreza é mais funda, mas conheci muitas e muitas mães e vários pais que gostavam de ter os livros para que o filho ou a filha aprendesse. Então, em várias vezes, visitando lugares, mesmo em áreas onde havia uma miserabilidade de condições materiais, ainda assim, não faltava a presença de um livro, às vezes de uma enciclopédia, quando não existia o mundo digital. Portanto, ter como herança para a criança também o gosto dessa leitura. Por isso, acho que esse é um universo que faz com que a gente ultrapasse a mortalidade. A mortalidade nossa, o tempo, aquilo que eu dizia, tudo aquilo que está, às vezes, à nossa volta, permite que a gente saia. Não do tempo e da vida, mas a gente mergulha em outros modos. Por isso, a frase que mais me irrita, vou até me aproximar da câmera para falar, a frase que mais me irrita é quando diz assim, você não tem, como eu sou professor, você não tem a sugestão num livro para eu passar o tempo, para eu matar o tempo? Mas me dá uma raiva quando se fala isso, porque um livro não mata o tempo, ele torna o tempo vivo. Um tempo sem um livro é um tempo mais desperdiçado. Evidentemente que a gente não pode ficar o tempo todo só lendo. Evidentemente, você tem outras coisas a fazer. Mas é preciso reservar, é preciso reservar algum momento para que isso seja feito. E crianças notam demais, notam demais. A gente passa bons hábitos e pode passar também maus hábitos. Quer ver um exemplo? Eu não passei, mas poderia tê-lo. Eu fui fumante durante 30 anos. Eu fui consumidor de cigarro durante 30 anos. Meus filhos cresceram com isso. Nenhum deles se aproxima desse tipo de vício que alguns chamam de hábito. No meu caso, era vício, não era hábito. Eu parei já faz 20 anos. Mas eles cresceram com essa condição. E a recusa deles era tamanha nessa área. Eu gosto de contar isso de vez em quando. Eu podia pedir para qualquer um dos três, ir até a banca de jornal da esquina, comprar qualquer coisa, exceto cigarro. Se eu disse assim, vá comprar um litro de formicida, vá comprar um jornal que trate de notícias sanguinolentes, até eles iriam. Ou vá comprar pão, ou vá comprar um chiclete, seja o que for. Mas se eu me disse para comprar um maço de cigarro, jamais. A recusa era imensa. Evidentemente que bons hábitos, eles acabam favorecendo. Mas a gente, como adulto, também pode passar maus hábitos. E um deles é o pai ou a mãe, que tendo condição, não procura tornar o livro parte do ambiente. O livro não é só uma decoração. Não serve apenas para mostrar. Como a gente vai a alguns lugares, as pessoas colocam sobre as mesas vários livros que não são nunca folhados. Eles servem só de enfeite. Mas que o livro dá vida, e dá bastante, dá tanta vida quanto água. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti